Como eu morreu? É proibido, vejam por vocês mesmo. Venda de gaita. Pé de cão. Venda das raparigas. Pitópolis. Não reprima seus sentimentos, peide feliz. Promoção rapidinha. Leve quem você ama para Andorra e coma. KKK plaquinha sem noção. Pizza safadinha. Como alguém coloca um nome desses em uma pizzaria? Olha o nome dessa lan house, fio terra povinho mais sem noção. Deixem seu gostei, e se inscrevam e até o próximo vídeo.